Olá! Você está se sentindo fadigado, irritado, está caindo seus cabelos, suas unhas estão quebradiças, o intestino já não funciona do jeito que funcionava? Você parece que está sempre com o freio de mão puxado? Pois é, isso pode ser hipotireoidismo, o assunto do vídeo de hoje. O hipotireoidismo afeta 1 em cada 10 mulheres brasileiras e cerca de 60% das pessoas afetadas nem mesmo sabem que tem esse problema. Estimos que no Brasil quase 5 milhões de pessoas têm hipotireoidismo e não sabem que tem. Será que você é uma delas? Nesse vídeo vou tirar as dúvidas mais frequentes sobre hipotireoidismo, quais são os sintomas de hipotireoidismo, quais os males que o hipotireoidismo pode causar, se quem tem hipotireoidismo engorda, e o que pode acontecer se o hipotireoidismo não for tratado. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas e de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E espalhe esse vídeo para seus amigos e familiares via WhatsApp, Telegram e Facebook, já que os vídeos sobre saúde valem a pena a gente compartilhar. E me conta aí, você tem hipotireoidismo? Qual a dose do remédio que você toma? Escreve aí embaixo que a gente lê os comentários. O que é hipotireoidismo? Primeiro tem que falar sobre tireoide. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta na parte inferior do pescoço, logo abaixo do pomo de Adão. A tireoide é a única glândula que absorve e retém o iodo. E os hormônios produzidos pela tireoide, T3 e T4, tem um enorme impacto na nossa saúde. Eles viajam pela corrente sanguínea e afetam quase todas as partes do corpo, desde o coração, cérebro e até músculos e a pele. Ela é responsável por mais funções do seu corpo do que você imagina. Começando com seu metabolismo, e como controla nosso metabolismo, também é o aquecedor do nosso corpo, sendo que a hipófise é o termostato. Além disso, a tireoide tem um papel crítico na gravidez e no desenvolvimento do bebê. Respondendo, o que é hipotireoidismo? Hipotireoidismo significa que você tem uma tireoide hipoativa. Como a tireoide controla nosso metabolismo, como as células do nosso corpo utilizam a energia dos alimentos, isso afeta a temperatura do seu corpo, seus batimentos cardíacos e como você queima as calorias. Se você não tiver o hormônio tireoideano suficiente, os processos do seu corpo ficarão mais lentos. É como quando você abaixa o volume do som. Baixando o volume, seu corpo vai produzir menos energia e seu metabolismo se torna lento. Quais são os sintomas de hipotireoidismo? O hipotireoidismo pode não causar sintomas perceptíveis nos estágios iniciais. Por isso que tem tanta gente que não tem esse diagnóstico. E muitas vezes os sintomas de hipotireoidismo podem passar despercebidos, uma vez que são graduais e inespecíficos. E muitas pessoas atribuem ao envelhecimento. Quais são eles? Fadiga, maior sensibilidade ao frio, já que a tireoide é a nossa fornalha, constipação, prisão de ventre, pele seca, ganho de peso. Então quem tem hipotireoidismo pode ganhar peso, mas a relação da doença com a obesidade é pequena. Vai ganhar 2, 3 quilos. Aquela pessoa que ganhou 20 quilos não deve culpar só o hipotireoidismo. Rosto inchado, rouquidão, fraqueza muscular, nível elevado de colesterol no sangue, dores musculares, rigidez nas articulações, períodos menstruais intensos ou irregulares, queda de cabelo, aquele cabelo ralo, frequência cardíaca mais lenta, bradicardia, depressão, problemas de memória, síndrome do túnel do carpo, que é aquele formigamento nas mãos quando se está dormindo, acorda com as mãos dormentes. Marque uma consulta com o seu médico se você apresentar alguns desses sintomas. É importante observar que esses sintomas são inespecíficos. Podem ser causados por outras condições médicas. Hipotireoidismo também pode afetar crianças e adolescentes e geralmente tem os mesmos sinais e sintomas que nos adultos. Mas também pode apresentar baixo crescimento, desenvolvimento atrasado de dentes, daqueles dentes permanentes, puberdade atrasada, fraco rendimento escolar. E como diagnosticar o hipotireoidismo? Através de exames de sangue. Existem dois exames de sangue utilizados no diagnóstico do hipotireoidismo. O principal é o TSH, hormônio estimulador da tireoide. Quem produz seu hormônio é a hipófise. Se ele estiver alto, significa que a hipófise está tentando acelerar essa tireoide, mostrando que a tireoide não está funcionando corretamente. E o outro hormônio é o T4 livre. O T4 no sangue está solto, livre e pode entrar nas células. Se o T4 livre estiver baixo, significa que a tua tireoide não está produzindo hormônios suficientes. E anticorpos elevados? Anticorpos altos podem não significar nada. As pessoas podem ficar 20 anos com anticorpos elevados e mesmo assim não levar para o hipotireoidismo. O que a gente tem que ficar de olho é o TSH e o T4 livre. Quais são as causas do hipotireoidismo? O hipotireoidismo pode ser devido a uma série de fatores. A causa mais comum do hipotireoidismo é uma doença autoimune conhecida como tireoide de Hashimoto. As doenças autoimunes ocorrem quando seu sistema imunológico produz anticorpos que atacam seus próprios tecidos. O seu corpo ataca tireoide, causando hipotireoidismo. Outra causa comum é o tratamento de hipertireoidismo. Pessoas com hipertireoidismo, que produz muito hormônio, são tratadas com iodo radioativo ou medicamentos antitireoidianos. Mas às vezes corrigir o hipertireoidismo pode acabar produzindo hipotireoidismo permanente. Outra causa é cirurgia de tireoide, radioterapia para tratar algum tumor de cabeça e pescoço ou linfoma. Medicamentos como a mildarona, na cardiologia muito frequente. E lítio. E com menos frequência, o hipotireoidismo pode resultar de uma das seguintes doenças. A doença congênita. Alguns bebês nascem com uma glândula tireoide defeituosa ou sem a glândula tireoide. Isso tem que ser tratado imediatamente para não ter um problema do desenvolvimento, que é o cretinismo. Desordem hipofisária, que não produz TSH suficiente. Gravidez. Tanto hipotireoidismo durante ou após a gravidez, por causa dos anticorpos contra a glândula tireoide. Deficiência de iodo. Por isso que o nosso sal é iodado. E quais as complicações do hipotireoidismo? Se não tratado, o hipotireoidismo pode levar a uma série de problemas de saúde. Bócio. A estimulação constante da tireoide, para liberar mais hormônios, pode aumentar o tamanho da glândula, causando aquele bócio, aquele papo. Problemas cardíacos. O hipotireoidismo também pode estar associado a um risco elevado de doença cardíaca e insuície cardíaca também. Principalmente porque aumenta o colesterol ruim, o LDL, e a pessoa fica hipoativa. A depressão. O hipotireoidismo também pode causar lentidão de raciocínio, neuropatia periférica. O hipotireoidismo pode causar danos aos nervos periféricos, que pode dar dor, dormência, queimação nos pés, formigamento. E mixedema. É uma condição rara, com risco de vida. As pessoas têm intolerância ao frio, intensa, sonolência, seguidos de letargia profunda e inconsciência. O coma mixedematoso pode ser desencadeado por sedativos, infecção ou outro estresse do corpo. Se você tiver sinais e sintomas de mixedema, precisará de tratamento médico de emergência, de imediato. Defensos de nascença, principalmente intelectuais e de desenvolvimento do bebê. Como tratar? Tem alguma forma natural de tratar? Não. Não tem forma natural. O tratamento é através do hormônio, a levotiroxina, que é dada até pelo SUS, gratuitamente. A levotiroxina tem que ser tomada em jejum e com água, para não interferir e esperar 30 minutos, pelo menos, para comer. E porque uma em cada quatro pessoas que sabem que tem hipotiroidismo, não tratam da forma correta. Eu acho que falta explicação. O médico tem que explicar isso que eu acabei de falar para o paciente, saber que é importante tratar. Eu sei que os médicos do SUS têm pouco tempo. Eu trabalhei quase 15 anos no SUS e ano que vem eu faço 20 anos de formado. Eu sei como é. Mas se o médico gastar 5, 10 minutos explicando mais sobre a doença, mais pessoas teriam se complais e se evitaria muitos problemas no futuro. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre hipotiroidismo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que você vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. O meu vídeo sobre sinais de trombose. E o meu vídeo recordista do canal, até o momento, sintomas e derrame. Meu nome é André Wambier, cardiologista. E esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.